Sim, bora pra mais uma decoração. Passei 3 camadas desse azul. E pra filha única, usei esse nude e passei 3 camadas também. Mas vai secar! Sim, seca normalmente. Palitei até parar de escorrer. E agora eu vou usar o mesmo azul das unhas pra fazer a decoração. E eu usei esse boleador de ponta bem pequenininho. Porque assim as bolinhas irão ficar bem delicadas. E eu faço uma carreirinha de bolinhas no meio da unha. E depois a mesma coisa nas laterais. E agora com esmalte branco, eu faço bolinhas brancas no meio das azuis. E eu queria um acabamento fosco. Então passei uma base fosca. E agora eu coloco uma bolinha de cola pra colar essa margarida bem no meio. Depois que eu coloco, eu vou ajeitando e sempre dou uma apertadinha pra fixar bem. E agora eu vou colocar mais duas bolinhas de cola nas laterais. Pra colocar duas pedrinhas de strass. Pra pegar as pedrinhas, eu uso esse lápis pega strass. Ele é próprio pra isso e dá super certo. Vou colocar um pouquinho de cola entre as pedrinhas. Pra dar o acabamento com o caviar. Pra quem nunca colocou pedrinhas nas unhas e acha difícil. É tudo questão de prática. Depois que você pega o jeito, rapidinho você monta. E eu gosto de montar na unha da cliente. Porque assim eu adapto ao tamanho de cada unha. E olha que graça que ficou. E aí, você gostou do vídeo? Se gostou, deixa o like. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.